Eguem os seus braços acima para Jesus Cristo e façam assim, Glória a Jesus, Glória a Jesus Vou mostrar para vocês o que aconteceu há 13 anos passados e ora para estar morto, né Pastor Viana Vou mostrar em rápidas palavras Enquanto eu vou dar esse testemunho, Jesus vai curar pessoas aqui Tem curado centenas de pessoas neste Brasil O pastor Edecazio Takayama, quando ouviu esse testemunho, ele estava com a mancha no pâncreas E ele ouvindo esse testemunho, com muita humildade, ele falou assim, Jesus curou, escura eu também E Jesus curou o pastor Edecazio Takayama Está bem? Aqui está onde foi feita a cirurgia Quem está vendo essas duas manchas? Ede o braço Ede o braço Ede o braço Estão vendo? O corpo Aqui 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 Foi aqui Abriu toda a cabeça E o tumor E o tumor E daí E daí Eu era empresário Com o Mateus E esse Tinha lógico O Mateus E esse Mas quando eu fiquei sabendo que ia morrer de um tumor cerebral O médico abriu Tirou um tumor desse tamanho Ficou um pedacinho para queimar na radioterapia Após a cirurgia Eu não perdi o braço Estou aqui Para a glória Estou andando aqui Para a glória Do nome de Jesus O meu braço está enguento O meu olho não entortou E minha boca também entortou Glória a Deus Aleluia Jesus Estou aqui para glorificar o nome dele Dizem que Jesus cura Tu pode celebrar Jesus está te curando Daí agora Glória a Deus E aí para finalizar aqui Tem muita coisa para frente O médico Me apaixonei com aquele versículo E diz assim Verdadeiramente Repita comigo Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas noias Levou sobre si E pelas suas pisaduras Fomos sarados E aí Foi fazer a última ressonância E eu falei esse versículo Não sei se eu falei Um milhão Mais ou menos Não dá para contar Não é tua coisa Fala Quem quer morrer Ninguém quer morrer O mundo é bom A vida é um dor de Deus É verdade Conder, beber Cozar a vida Com a mulher da tua mocidade Isso é bênção de Deus Fica alegre aí Que Deus tem dado O dono da vida para você Você que está com saúde É um braço Glorifique a Jesus Tem muita gente no hospital Que não pode É um braço Está lá sim No UTI Aí Tirou o que ele tomou Não perdi nada Ficou um pedacinho Para queimar na radioterapia Foi feito 26 sessões de radioterapia Pelou a cabeça Mas Jesus Um ano de quimioterapia Não matou Aquele pedacinho De tumor Mas Jesus Cristo matou Aleluia Jesus Cristo matou Lá na cruz do Calvário Eu entrei para a última ressonância E disse assim Jesus O Senhor já me curou Lá na cruz do Calvário É bom Caiu uma ficha na minha cabeça Assim Eu entendi a mensagem E eu só agradeci A ver a cor E durante a ressonância magnética Pode ir Agora brigado Durante a ressonância magnética Guarda para que vai cair Durante a ressonância magnética Lá no hospital Eu fazia assim Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si Jesus está te curando aí E pelas suas pisadoras Vamos lá O médico diz Que eu saí Com a cabeça limpa Nada tem Nem metástica tem Jesus curou Jesus curou Curou em o nome de Jesus Eu tenho ali o diagnóstico Eu dei esse texto Muito perto do governador Beto Rich E ele olhou assim Para mim Você está muito animado Ele Mesmo sabido Nós cremos Em Jesus Cristo Hoje Passou-se 13 anos E eu disse para o médico Eu estou curado Porque Jesus Cristo Procurou na cruz Do Calvário A cura É lá da cruz Hoje Nós vamos tomar posse Da cura Jesus Já providenciou Para nós Grita glória a Deus Estou curado Para a glória Do nome de Jesus Obrigado Do nome de Jesus Do nome de Jesus Do nome de Jesus